Seus agregados que lutam pra segui-lo até o topo se arrastam de quatro. O lar não loco, pois ninguém segue passos escorregos. Checos vazios, a hipofobia, atos covardes, mas onde a amizade é dispensável. Por favor, sentem-se. Obrigado. Dá tanto, mas tanto motivo que eu tenho que se dê de presente dentro de breve. Não me quero ouvir agora. Não há de ouvir depois. Quando acabar o que paga tais elogios, vai faltar fôlego aos que hoje o loco. É possível que as pernas que hoje sofram sejam bênção. E viva o carro!